E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e depois de muito tempo nós teremos aqui abrindo boosters de Pokémon com o... Bebeko! Fala aí Bebeko! Como é que tá essa força, meu? Batata! Então vamos lá galera, na verdade o que que aconteceu? Eu estava fazendo uma caça de carrinhos Rotwills aqui, se você ainda não viu os vídeos, ó Dá uma olhadinha aqui, tá passando no e-card, tem um vídeo bem legal que a gente foi, eu e Bebeko achamos um super t-hunt, né Bebeko? Tem umas caças bem legais aí E aí quando eu passei no Carrefour, eu olhei lá que não tinha carrinho nenhum, mas eu me deparei com este tripeque aqui de Pokémon Estilos de Batalha, uma coleção que já faz tempo que passou até E aí eu peguei o tripeque, fui olhar lá naqueles totens que tem pra ver o preço Tava R$13,99 galera, aí não dá pra deixar passar, né? R$14,00 por um tripequezinho Então é um vídeo bem nostálgico, né? Porque mais uma vez abrindo o tripeque de uma coleção básica, né? E juntamente com o Bebeko aqui, vamos ver se o Bebeko vai me dar sorte hoje, porque o Bebeko já me deu muita sorte aqui no canal, né Bebeko? Olha só! Mano, que bicho feio, nunca vi esse bicho aqui, a rocuda! Ai, olha só! Mais uma cartinha promo aí Parece o Pato Donald Esquisitinha! Olha, temos aqui cartinhas legais, ó Um que eu não conheço, temos o Empolion e o Tiranitar E aí, Bebeko, qual que será que... Eu acho que eu vou no Empolion ou Tiranitar, hein? Deixa eu analisar Vai, vai, vai Analisa aí Esse daqui, ó E esse, eles vão brigar Só que daí, esse daqui dá um soco na cara desse Só que daí, esse daqui ganhou Então é esse Tá, então eu vou ficar com o do Tiranitar Vamos ver aqui, então Vamos começar aqui pelo do carinha lutador aqui Abrindo boosters de Pokémon Nossa, já teve muito vídeo disso no canal, galera Se vocês ainda não viram Dá uma olhadinha na playlist Que tem muito vídeo antigo com o Bebeko Muito legal, o Bebeko profeta, né? Profetizando o que que ia vir Com aquele mesmo antigo lá É, o Bebekão profetizava aqui as coisas Vamos lá, vamos tirar aqui o código Nós temos aqui um Slowpoke de Galar Temos também Formantes Eu tenho a evolução do Bebeko aqui Hemorrhide, GX É brabo, hein, Bebeko? Bufalante, bola de nível E, e, e Temos um Bicho feito Seus Lipid Que bichinho esquisito, hein? Vamos então para o próximo Bebeko falou que é o do Empoleon Se o Bebeko falou Eu vou deixar por último então, né, Bebeko? Nossa, mas o que que é essa colinha que eles estão usando aqui É qualquer coisa, hein? Bem, Zé, Deus Você já gostou do pacotinho Não, mas depois, depois vou dar um jeito, Bebeko Vou tentar Eu queria, eu queria abrir os pacotinhos sem rasgar Porque esse dessa coleção aqui Eu não tenho E caso você não tenha visto o vídeo da minha pasta de cards de Pokémon Tem uma, uma parte lá no final que eu deixo os pacotinhos das coleções, né? Fica bem legal assim quando coloca uma do lado da outra Mas esse aqui eu já fiz burrada ali Já rasgou tudo Então vamos lá Tirando aqui o código Temos um Roned Um Horsey Um Monkey O Bruxist 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 Que ritual é esse aí, Bebeko? A carta boa Muito rara, muito rara Fui tirar a meleca, ela arrancou até um pedaço aqui do pacotinho Vamos lá, Bebeko Então o que que a gente vai fazer? Nesse último aqui Eu vou deixar você ler o nome dos Pokémon, beleza? Meu Deus Vixe, eu já vi tudo errado aqui, mano Mas essa é pior se fosse com iogurte Iogurte? Você tirava tanto e ficava com só o... Então vamos lá, Bebeko, vai Pode vir aí Tem o... Tag Pig Tag Pig Um Rony Dag O Ned É um Electabuzz Aê, Bebeko Um Durante Isso aí, Bebeko Um Stelix Ixi, então a última carta Será que vai ser Energia? Vai Energia de raio Essa daqui é a mais rara do jogo Energiazinha de raio Ah, Bebeko, mas eu acho que a mais legal do dia foi essa aqui que você tirou Que foi o Stelix Stelix Olha aqui, ó Mas eu não posso esquecer do bicho feio também Bonitão, bonitão Entre esses dois aqui, ó Tá até chegando mensagem, Bebeko O pessoal tá querendo pegar o Stelix aqui Esse daqui também Esse daqui também? Esse veio no da lava Esse veio aqui no do coisa E esse daqui não vem nada É, esse aí veio de brinde, ó Promo do Tripec, né? Mas então é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se curtiu, não esquece de deixar o gostei Se inscrever no canal Que tem vídeos novos a cada três dias Muito obrigado aí ao Bebeko pela força E, ó Se quiser ver mais de Pokémon Tá passando aqui no e-card A playlist de Abrindo Booster de Pokémon, beleza? Novamente, então Muito obrigado pela companhia E eu vou indo nessa Um grande abraço e... Falou Até mais Uuuuh Não, esse daqui não Vai pra lá, Bebeko Vai pra lá É isso Nossa senhora Eu lembro quando você tirava os durex Daí você botava no canto da mesa Obrigado